Fala aí galera do canal PSI, tranquilo que é o Alisson Pavlak, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial de Photoshop onde a gente vai aprender a criar esse incrível design esportivo para social media já criamos outros aqui no canal, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição das outras aulas também para você continuar aprendendo aqui no YouTube junto comigo e caso você queira fazer um curso completão de artes para social media no Photoshop temos lá na loja photoshop.com.br, vou deixar o link aqui embaixo na descrição também para facilitar a sua vida e um curso exclusivo de artes para futebol, se você quer se especializar em artes esportivas, esse curso é ideal para você muito bem galera, então aqui na tela do meu computador, abrindo Photoshop, novo arquivo e vamos criar no tamanho vertical, então 1080x1350 pixels de altura resolução de 72, modo de cores RGB, criando vertical, que eu quero dizer que ele vai ficar, ao invés de ser bem quadradinho, que já encaixa legal, por exemplo, no 1080x1080 1350 pixels de altura, vai te dar maior espaço, consequentemente maior área aí para trabalhar para ficar mais bonito o design e preenche melhor a tela do seguidor da sua página eu vou começar então inserindo as imagens do Cristiano Ronaldo aqui para realizar a composição logo na sequência lembrando então que todos os arquivos de imagens, brushes, enfim, tudo que for utilizado nessa aula está aqui embaixo na descrição para você baixar e fazer o estudo junto comigo para agilizar o processo do recorte eu já fiz, então nas imagens, vou utilizar essas duas imagens aqui tanto esta, quanto esta daqui, eita agora sim, eu já vou utilizar essas duas, já fiz o recorte no modo automático junto com a ferramenta caneta do Photoshop, então caso você queira utilizar a ferramenta caneta que é a principal ferramenta para recortes manuais profissionais do Photoshop o link está aqui embaixo na descrição também de uma aula específica sobre isso para inserir imagens no Photoshop, você pode fazer de várias formas uma delas é clicando, arrastando e soltando dentro do nosso documento e também você pode vir em arquivo, colocar incorporados, vai servir da mesma maneira então pressionando Alt, clico em aumento proporcionalmente quero deixar um espacinho aqui para que ele não bata de um lado ao outro aqui da imagem e a gente tenha espaço para trabalhar minha ideia é colocar um título aqui, colocar o nome do Cristiano Ronaldo mas se você quiser fazer uma arte esportiva mais específica sobre algum determinado evento tanto sobre, por exemplo, gol, substituição, nova contratação enfim, você pode usar esse espaço tanto de cima, nos cantos aqui laterais ou até mesmo inferior no rodapé para colocar essa informação de texto confirmar na barra de propriedades assim que inseri e eu vou colocar agora, fazer uma composição como se fosse uma imagem maior e a outra menor de corpo todo, eu acho que fica bonito dessa forma então por isso que a próxima imagem, clicando, arrastando e soltando aqui eu vou colocar na parte de baixo, aqui ó pressionando Alt, vou diminuir e colocar aqui na parte de baixo e agora como o Cristiano Ronaldo está jogando lá na Arábia no deserto, pensei que dá para a gente ter ambientado com gráficos árabes ali, eu acho que vai ficar legal que mandala que fala, né? eu não sei exatamente, posso estar falando bobagem confirmar na barra de propriedades antes aqui só vou subir, acho que um pouquinho aqui vai ficar mais legal aumentar talvez um pouco, Ctrl T, aumentar um pouquinho mais isso aqui é ajustezinho que você pode ir regulando depois mas como eu mencionei, para colocar gráficos que façam menção eu pensei de colocar areia, o deserto aqui e também a mandala e dentro das cores, obviamente, do Al Nasser, que é o time dele então eu pensei de fazer um background ali de azul com um degradê e é isso que a gente vai começar a fazer agora estou clicando aqui em plano de fundo, ajuste, degradê vamos editar nosso degradê clicando aqui nessa opção e a primeira caixinha de cor correspondente você pode dar dois cliques nela eu vou colocar um azul bem mais escuro isso aqui também se pode editar aqui na caixinha de cima opacidade de 100% segunda cor, um azul um pouco mais claro, digamos assim isso aqui se pode ir editando conforme o decorrer da sua edição para encontrar a melhor coloração possível acho que vai ficar legal, ok, ok também quero jogar aqui um ângulo de baixo para cima meio que até na diagonal, assim vai ficar maneiro e eu posso confirmar dando um ok eu acho que essa imagem do Cristiano Ronaldo está meio escura então o que a gente pode fazer? um tratamento rápido com o câmera raw acho que vai ficar legal para a gente clarear um pouco essas partes escuras e dar um equilíbrio melhor fazendo quase como se fosse um efeito HDR então selecionando aqui a gente pode vir em filtro câmera raw aqui ó, shift e ctrl A também funciona para você acessar com uma tecla de atalho e aqui ó, que eu mencionei você pode tirar um pouquinho dos reals colocar mais brilho na sombra colocar um pouquinho de exposição a mais também para a gente não danificar a nossa foto porque ela não está em raw definitivamente então se você aumentar muito as informações pode ser que se perca muita qualidade eu acho que aqui já vai ficar legal talvez um pouquinho aqui ó em efeitos você possa colocar levemente uma textura e com isso a gente pode dar um ok ó já clareou já ficou bem mais legal a nossa imagem consequentemente eu quero fazer um tratamento nessa outra imagem aqui também só que ela já está mais clara então ó, ctrl shift A para acessar o câmera raw nas teclas de atalho aqui eu vou fazer também um tratamento só que um pouco mais suave vou colocar um pouquinho mais de realce aumentar um pouquinho o contraste e aqui em efeitos também colocar um pouquinho de textura só para ficar quase como um tratamento parecido na outra imagem também acho que eu posso colocar até um pouquinho mais então como o filtro do câmera raw está editável porque ele foi adicionado dentro de um objeto inteligente posso dar dois cliques, vir aqui e alterar as configurações iniciais que eu fiz no câmera raw colocar um pouquinho mais de textura vir aqui em suave deixar um pouquinho mais claro aqui na exposição beleza, ficou um tratamento parecido das duas imagens agora a gente já pode ir colocando as imagens e elementos gráficos para ir realizando a composição da nossa cena eu queria fazer algo bem lúdico então eu pensei em colocar uma areia de deserto aqui na parte de baixo é isso que eu vou fazer colocando essa imagem clicando, arrastando e soltando dentro do Photoshop acho que vai ficar bem legal aumentando então de um lado ao outro do nosso documento confirmando a barra de propriedades clico e arrasto lá para baixo das outras camadas acho que aqui vai ficar legal só que é um pouco maior para que ele fique mais nessa parte aqui da areia então Ctrl T pressionando Alt vou aumentar proporcionalmente o tamanho da nossa imagem aqui acho que vai ficar legal confirmando na barra de propriedades acho que talvez um pouquinho mais aqui, maneiro confirmando a barra de propriedades você pode colocar agora uma máscara de camada porque a gente vai suavizar com um ponteiro de pincel então pego o pincel na cor preta ok clico no botão direito do mouse aqui no nosso documento para selecionar o redondo macio que ele vai ficar com a dureza em zero agora pressionando Alt clica com o botão direito do mouse e arrasta para o lado direito para aumentar o tamanho do brush a gente vai desfocar dessa forma aqui para ter uma maior integração na nossa imagem aí ficou suave, ficou legal agora algo que eu acho que vai complementar legal a gente colocar um brush um ponteiro de pincel de areia tanto para ocultar essa parte aqui debaixo da imagem lá do fundo que ficou reta, seca, muito feia então a gente pode colocar esse brush para fazer esse efeito aqui e lá na parte de trás para dar um estilo de uma explosão de areia também acho que ia ficar legal voltando aqui para nossa pasta então é esse o arquivo que eu encontrei vou deixar aqui para vocês baixarem também simplesmente você vai extrair esse arquivo vai abrir essa pasta e instalar o abr que é esse daqui, o arquivo de brush dando dois cliques nele você vai ter todos esses pincéis disponíveis com o photoshop aberto apenas dá dois cliques é isso mesmo para fazer a instalação agora você vai arrastar lá para baixo vai ser a última pasta disponível sempre quando você instalar um novo pincel ela vai ficar com uma última pasta disponível e aqui agora você pode escolher alguma das opções olha só, tem muitas, várias aí você pode escolher a qual você mais curtir não tem um certo ou errado eu quero um que seja mais intenso acho que esse daqui vai ficar legal para justamente ocultar essa parte seca então acho que esse aqui, 3899, vai ficar legal eu vou criar uma nova camada acima dessa daqui então para fazer o efeito eu vou pressionando Alt capturar aqui uma amostra de cor lá da areia lá de baixo só substituir aqui e trazer ela para o primeiro plano então vamos diminuir o tamanho do nosso ponteiro de pincel você pode também utilizar as teclas abre e fecha colchetes para fazer isso só que eu quero ele na horizontal ele está na vertical então o que você pode fazer? clica o botão direito do mouse e vamos mudar a orientação pressionando Shift então a gente consegue mudar a orientação em ângulos exatos e é isso, exatamente o que eu buscava então o que a gente pode fazer? eu vou aumentar um pouquinho esse ponteiro do pincel e aplicar mais ou menos aqui só que apenas com um ele não vai aplicar então o que você pode fazer? aplicar mais vezes pode diminuir e ir trabalhando com tamanhos diferentes e acho que aqui já ficou legal já escondeu totalmente e já deu um efeito bem bonito e semelhante ao que a gente já estava utilizando lá no fundo que é essa areia do deserto e a gente pode fazer lá atrás acho que dessa camada aqui também do Cristiano Ronaldo que vai ficar legal então vou criar uma nova camada abaixo da camada do jogador principal vou pegar outro ponteiro de pincel também de areia quer ver? pode ser um mais espalhado assim tipo esse daqui e com a mesma cor só vou diminuir o tamanho dele também então Alt clica o botão direito do mouse arrasta para a esquerda para diminuir ó assim Ctrl Z caso você aplicou e não tenha ficado legal aí na sua percepção acho que assim vai ficar legal apenas um clique ficou maneiro só que eu acho que não é bem assim que eu gostaria então vou escolher uma outra opção aqui talvez esse vamos lá fazer alguns testes acho que muito intenso também é, mas esse já ficou mais legal mais dentro da proposta que eu estava imaginando nada que você não possa também criar uma outra camada clicar com o botão direito do mouse agora eu escolhi uma mais fina com não tanta intensidade assim ó, mais aqui na parte de cima maneiro é isso mesmo então com três camadas olha só conseguiu fazer uns efeitos bem legais de integração da imagem aqui no cenário claro super lúdico não tem nada de realista mas eu acho que fica bem bonito nesse estilo de arte uma coisa para não ficar flutuando aqui na cena pode criar uma sombra relativamente fácil simples sem se preocupar muito com o realismo criando uma nova camada abaixo então da camada que a gente vai realizar a sombra você pode pegar um pincel clica no botão direito do mouse arrasta lá para cima para pegar esse redondo macio quer ver? deixa ele mais achatado então você clica nesse pontinho deixa ele mais achatado assim ó vamos pegar aqui agora uma nova cor no seletor de cores mais assim quase um marrom escuro para dar a sombra diminuir o tamanho dele desse ponteiro do pincel para a gente ver onde está aplicando vamos criar duas sombras a primeira sombra delas vai ser aquela mais intensa que é a mais próxima do pé da bola então você pode dar apenas um clique aqui ó no outro pé aqui também e na pelota show e agora a outra sombra o que a gente vai fazer criar uma nova camada arrastar para baixo dessa outra sombra para fazer uma sombra mais geral então o que você pode fazer aumentar o tamanho do ponteiro de pincel e dar um clique aqui ó mais geral para pegar toda a cena essa daqui você vai baixar a opacidade deixa bem suave e essa outra você também baixa um pouco a opacidade mas não deixa tão suave assim então vai dar uma composição bem legal essa daqui acho que no geral posso até trazer um pouquinho mais para baixo e aumentar um pouquinho mais então com duas camadinhas de sombras você vai ter já um efeito bem interessante aqui no Cristiano Ronaldo bem melhor do que se tivesse sem o antes e depois e agora você também pode colocar elementos gráficos eu vou colocar ali que tem a ver com a cultura árabe eu acho que vai ficar bem interessante e aí está curtindo a aula e fazer o convite novamente em curso de artes para futebol lojafotoshop.com.br estou te aguardando lá e o curso de artes para social media também que ele abrange todos os temas é algo mais geral onde você vai dominar todos os tipos de artes possíveis então lojafotoshop.com.br bora dominar o photoshop juntos lá também então eu encontrei lá no pixabay olha só esses elementos aqui bonitões tanto esse quanto esse eu vou utilizar os dois começar por esse que eu vou colocar lá por trás por debaixo da camada do Cristiano Ronaldo então clico arrasto e solto aqui dentro do meu photoshop confirmando a barra de propriedades eu vou reordenar ele aqui para baixo inclusive dos efeitos de explosão ali de areia aqui show de bola ctrl t para aparecer os nozinhos de redimensionamento alt diminuo proporcionalmente e vou deixar aqui vai ficar bonito lembrando que aqui em cima eu quero ainda colocar o escudo do Al Nasser o Cristiano Ronaldo aqui na parte de cima como uma informação de texto confirmando a barra de propriedades assim que eu encontrar o tamanho ideal eu vou colocar também um degradê como se fosse para o dourado estilo que tem aqui na camisa do Al Nasser para combinar legal as cores então eu posso dar dois cliques ao lado da camada para abrir a janelinha de estilos de camada vou colocar aqui em sobreposição de degradê uma cor que lembre que remeta esse degradê voltado para o dourado então eu clico ali para editar o degradê primeira cor vou buscar aqui um tom mais escuro aqui não tanto talvez assim não tão saturado também ok e na segunda caixinha da dois cliques também buscar agora um tom um pouquinho mais claro vamos ver só que também não tão saturado acho que assim vai ficar legal talvez essa daqui eu deixe um pouquinho mais aqui embaixo para o laranja e aqui um pouco mais escuro para dar uma sensação de sombra para a luz ok e ok novamente beleza já temos aqui um efeito mais para o dourado lá naquela mandala lá atrás eu vou fazer o mesmo efeito no escudo do Alnasser e também no nome do Cristiano Ronaldo então já posso até adicionar aqui o escudo do Alnasser então clico arrasto e solto dentro aqui do meu documento no Photoshop diminuo proporcionalmente aqui colocar aqui no cantinho e o nome seguindo o alinhamento confirmando a barra de propriedades uma maneira fácil para você pegar esse degradê e enviar para outra camada vem aqui no FX que é correspondente esse degradê que a gente acabou de aplicar no elemento lá de trás pressiona Alt clica e arrasta para outra camada pronto está aplicado ali também olha só que bonito agora vou fazendo o nome do Cristiano Ronaldo pegando a ferramenta texto clico e digito digitar tudo em caixa alta Cristiano Ronaldo confirma na barra de propriedades e vou colocar um pouquinho de espaçamento entre letras que eu acho que vai ficar bonito para título e tal fica uma informação legal uma formatação legal deixar ele centralizado aqui vou colocar uma outra fonte vamos ver deixa eu uma pesquisada aqui nas opções bom galera aqui também não tem o certo e o errado você pode escolher a opção a fonte que você mais curtir ou se as vezes o time ou o jogador já tem uma fonte que ele utiliza o mais frequente você pode utilizar aquela aqui nesse caso só ilustrando estou utilizando a fontaine regular dando ctrl t então vou aumentar proporcionalmente aqui essa fonte deixar aqui mais ou menos alinhado verticalmente com o escudo do alnasser e confirmar na barra de propriedades acho que o espaçamento entre letras está muito grande dá para ser menor colocar aqui um 500 por exemplo já vai ficar maneiro dando ctrl t por isso eu posso aumentar um pouquinho mais o tamanho do t senão vai ficar muito pequeno acho que aqui já está show e agora vou pegar aqui junto com o logo do alnasser pressionando ctrl para encontrar aqui um meio termo exatamente centralização aqui da nossa cena e nesse texto vou fazer a mesma coisa pressionar alt clicar no fx e arrastar para o lado para ter aqui o cristiano ronaldo escrito e também com o degradê que a gente está utilizando o dourado lá na parte de trás massa bonitão e aqui posso colocar até em árabe tive a ideia porque não colocar em árabe o nome do cristiano ronaldo só um minutinho já volto o que eu fiz tradutor cristiano ronaldo para árabe deu isso daqui cristiano ronaldo vamos copiar então ctrl c e colocar aqui embaixo do texto então o que eu posso fazer texto clico e ctrl v para colar confirmando a barra de propriedades agora eu vou tirar o espaçamento entre letras deixar em zero e beleza temos aqui a versão em árabe do cristiano ronaldo ctrl t aumentando proporcionalmente deixando justificado aqui a direita eu vou colocar agora aparecer por exemplo num azul que é outra cor aqui do do alnasser então aqui nas próprias propriedades próprias propriedades eita das fontes posso vir aqui então num azul e buscar um mais clarinho aqui maneiro e dar um ok ctrl t só vou diminuir um pouquinho que eu acho que está muito grande fechou e aqui eu nem vou escolher muita fonte então porque eu nem estou ligado então vou deixar na fonte que o photoshop entendeu ser melhor aplicado ali em árabe outra coisa que eu achei legal também outro gráfico esse daqui então clicar arrastar e soltar dentro do photoshop confirmar na barra de propriedades eu quero que fique lá por detrás assim como eu estava fazendo por exemplo as listras aqui da camisa do alnasser então ele pode ser num subtom de azul que eu acho que vai ficar interessante só que eu só vou arrastar para cima todas as camadas aqui porque eu queria apenas a borda desse efeito então o que eu posso fazer clico no outro direito do mouse ferramenta laço poligonal vou vir aqui e recortar essa parte interna alt e rola o screw do mouse para aproximar o zoom pressiona a barra espaço para correr dentro da sua imagem com a ferramenta laço selecionado que você não vai digamos assim finalizar o laço de maneira inesperada se você der dois cliques se finaliza e a sua seleção não é concluída então pressionando espaço você clica aparece a mãozinha você corre dentro do zoom beleza alt e rola o scrum para trás para voltar o zoom ah eu fui deletar só que ele está ainda dentro do objeto inteligente então clico no botão direito do mouse rasteriza a camada para tornar ela editável agora sim dou um delete para eliminar ctrl d para tirar a seleção show e agora eu pego aqui essa camada e vou arrastar lá para baixo deixando apenas na frente do plano de fundo do preenchimento de degradê que a gente já tem lá show deixar ela centralizada aqui obviamente maneiro bonito então o que eu posso fazer aqui uma das formas você pode vir aqui e colocar o modo de mesclagem por exemplo que vale mais nos nos contrastes por exemplo no indireta e baixar a opacidade olha só já vai ficar legal ou você pode deixar aqui normal 100% de opacidade dá dois cliques e colocar um degradê sobreposição de degradê ao invés desse dourado você vai abrir aqui e colocar um para azul por exemplo aqui e mais escuro na segunda cor você pode até vir aqui com o conta gotas pegar um tom próximo ali deixar um pouquinho levemente mais claro e dar um ok ok novamente e ok novamente e aqui você pode regular na opacidade a intensidade que você deseja que essa camada seja aplicada lá no fundo eu acho que ainda as informações estão muito mais para cima do que para baixo você veja que a gente tem um acúmulo de informações mais próximos dessa borda do que dessa então a gente pode baixar um pouco essas informações para ter um equilíbrio melhor na nossa arte como que a gente pode fazer isso pressionar shift ou control e vai selecionando todas as camadas que você deseja fazer a mudança então vou pressionar shift selecionar até essa daqui que são as camadas correspondentes desse arquivo para cima e aqui eu já consigo ter um espaçamento melhor e proporcional entre a parte de cima e a parte de baixo onde a gente tem as nossas informações e agora eu vou pegar aqui a camada do jogador que está aqui embaixo e deixar arrastar um pouquinho mais para baixo beleza ficou mais equilibrada a nossa arte para finalizar ainda você pode fazer um efeito do câmera raw na imagem como um todo ou jogar um tratamento em uma camada editável por exemplo você pode vir aqui em ajuste colocar aqui pesquisa de cores aqui em arquivo 3D LUTH você pode vir aqui e jogar algum desses tratamentos que pode ficar interessante no meu caso eu acho que esse 3 strip eu acho que vai ficar legal só baixar um pouco a opacidade ou você pode vir aqui arrastando e colocando outros esse fall colors também tem uma sensação de calor para a imagem que é o que eu queria transmitir eu acho que vai ficar bem interessante também acho que até vou utilizar esse fall colors ficou bem legal já esses outros aqui dão um aspecto cinemático bem interessante também eu estou rolando o screw após ter clicado ali que eu vou conseguindo ter uma percepção de como que fica cada um deles estou em dúvida entre esse fall colors e o 3 strip os dois ficou bem legal mas acho que vou utilizar o fall colors caso você achar que está muito intenso você pode vir aqui na opacidade do efeito e ir colocando a opacidade que você desejar ou 100% ou um pouquinho menos então sem e com aplicação do efeito bem bonito né e galera você está vendo a versão animada da arte caso você queira fazer essa animação eu estou utilizando o express da própria adobe para fazer isso de uma maneira muito fácil que qualquer iniciante consegue eu já fiz um vídeo aqui no canal também vou deixar aqui embaixo na descrição caso você queira aprender como fazer essa animação em poucos cliques em poucos segundos para você ter uma opção por exemplo além de postar a imagem estática no instagram para ter ela animada para postar num story curtiu mais esse design deixa o like se inscreve no canal e comenta porque essa interação é importante para saber que tipo de conteúdo que a galera está mais curtindo então quanto mais interação tem em determinado tipo de vídeo mais eu trago sobre aquele assunto então se você gostou chegou até o final faz aí esse trio se inscreve curte e comenta aí e se quiser até por favor ajudando o canal ainda mais compartilha com seus amigos aquele amigo do seu que gosta de design ou que sei lá está tentando buscar aprender alguma coisa diferente por exemplo para trabalhar isso é muito importante também você consegue entrar no mercado de trabalho sabendo editar no photoshop então aqui os cursos da loja photoshop estão lá para você se especializar cada vez mais também caso você queira adquirir essa bagagem para entrar no mercado de trabalho no mundo design valeu obrigado pela sua atenção que falou foi o Alisson e até a próxima e aí e aí e aí Tchau, tchau.